A partir de Sorocaba e as informações dessa verificação que a Guarda Municipal fez em pelo menos sete depósitos de materiais recicláveis. Um acabou lacrado, Bianca? É, lacrado, interditado. Um lacrado, outro notificado. Sete pontos da cidade nessa operação conjunta entre a Guarda Civil Municipal e o setor de investigação e fiscalização da Prefeitura. Isso aconteceu no início da semana e o local interditado foi lá no Parque Vitória Regis, esse ferro velho interditado temporariamente após ser notificado devido à falta de licença para operar. Na Vila Zacarias também houve multa por falta de sistema de vídeo monitoramento, assim como também na Vila Barão e outro no Jardim Zumira. Todos esses locais averiguados aí pela Guarda Civil, pelo setor de fiscalização da Prefeitura, Rodrigo, é tudo feito através de denúncia, viu? De denúncia aí da população, pode denunciar, porque o objetivo da operação na verdade é coibir casos de receptação aí de materiais sem procedência ou alvo de furto também. Então, o contato da população para a denúncia é através do site da Prefeitura. Todo mundo pode fazer essa denúncia. Então, mais uma operação entre a Guarda Civil e o setor de fiscalização aqui da Prefeitura de Sorocaba, investigando, fiscalizando sete pontos da cidade e um deles interditado, que foi lá no Parque Vitória Regis. Legenda Adriana Zanotto